Ontem, cada um de nós estava em um local, eu estava em Porto Alegre. A UAB do Rio Grande do Sul fez uma reunião reunindo todas as entidades que se possa imaginar representativas da sociedade do Rio Grande do Sul. Associação Brasileira de Imprensa, Associação das Igrejas, o Arcebispo, estudantes, intelectuais, 72 entidades estavam presentes. E foi lançado o manifesto. E lá também teve o movimento popular, caminhando pelas ruas a favor da ética e da moral. E hoje estou aqui correndo. E vejo vossa excelência da presidência, e vejo o senador Cristóvão ali, e vejo o senador Suplicy terminando de chegar. Para nós que estávamos nessas reuniões fazer uma questão de estar aqui hoje, nessa quinta-feira. Porque, como diz a imprensa, ontem não foi um dia comum. Ontem foi um dia excepcional na história do Brasil. Ontem foi um dia realmente extraordinário. Essa manchete do Correio Brasiliense, Brasília não foge à luta, foi um espelho da realidade do que aconteceu aqui ontem em Brasília. aliás, diga-se de passagem, quando a gente vê e a gente sente o Correio Brasiliense falar que 40 mil pessoas estavam em Brasília contra a corrupção, quando o Correio Brasiliense espelha em duas páginas o que foi essa decisão, 40 mil, quando a Folha que, surpreendentemente, foi mais tímida na sua exposição, não entendo porquê, faz a sua apresentação, quando o Correio do Povo de Porto Alegre, marchas anti-corrupção marcam 7 de setembro, quando a zero hora grita basta de corrupção, marca o feriado, quando o Globo fala na faxina verde e amarela, eu me empolgo, senhor presidente. Há muito tempo, muito, muito tempo, eu sou um dos parlamentares que vem participando dessa caminhada. Eu sou um otimista com relação ao meu país. acho que o Brasil é um grande, praticamente um grande continente. E tem uma grande nação. E já não diga de se dizer que tem um grande futuro, porque hoje já é de se dizer que tem um grande presente. o que está faltando no Brasil, que cresce, que desenvolve, que avança, que até em números sociais de comparação aparecem hoje evidências de que a justiça social está aumentando, está melhorando. São milhões de miseráveis que viraram pobre e milhões de pobres que viraram praticamente classe média. o Brasil vai bem.